E vamos embora! 6 euros e 85! Está top! Tínhamos que estar aqui no aeroporto às 6 para apanhar o voo às 20. O que é que acontece? Adiaram-nos o voo para a meia-noite. Ou seja, vamos ter que estar aqui até à meia-noite. Enfim, só mesmo a top, mano. Nem vou comentar, nem vou pronunciar porque me vale a pena, não. Vamos lá ficar aqui à espera até à meia-noite e depois seja o que nos quiser. Isto é, se a gente conseguir embarcar ainda longe, o que eu duvido muito. Entretanto, no aeroporto, o editor dá-se-me, porque esta merda, isto vai dar dinheiro. Pois é, malta, já te passaram aqui umas horinhas, são oito e meia-noite, viemos agora aqui ao balcão da TAP, levantar supostamente uma senha que nos dá direito uma refeição. Pá, menos mal. Vais ao Burger King? Burger King! É sim, eu não sei se vou comer isto tudo, mas como tínhamos o plafom para gastar, ai ai, bora dar despesa, é o que é, é o mínimo que podemos fazer. Estou com um abade, oh filho, estou com um abade. Vais ficar lá à porta, vais ficar ali. Olha, é para onde, mano? Mas se não me engano vai ser ali para o fundo. Queres ficar ali? Onde? Vamos lá, viva os atrases. Olha aí, mas puto, já chegámos aqui ao aeroporto, a aterragem foi um bocado complicada, que apanhamos ventos do leste. Estávamos com, agora bem, 8, 9, 10, 11, estamos com 6 horas de atraso, basicamente, já devíamos estar aqui ao tempo. Claro, mas como a gente vai ter o soundcheck amanhã de manhã, o que é que vai acontecer? Nós hoje vamos aproveitar para ir curtir um bocadinho, se calhar vamos até ao Casino, um dos únicos Casinos que tem aqui, acho que só tem dois. E vamos curtir um bocadinho antes de fazer o soundcheck amanhã. Onde é que vai ser a festa? A festa? Mano, vamos até ao Casino supostamente, acho que a pena... É no quarto do resto e a festa. Acabamos de chegar ao hotel, finalmente são 3h da manhã. A situação do Casino ficou na merda, porque o Casino fechaste 3h da manhã. Chamaste o bicho? É aqui, está aqui irmão. Aí está. Mano, eu sempre quento no elevador, eu gosto de fazer esta merda. Vê? Olha bem, 348. Então olha, isto é mesmo grande, mano. Olha isto. 3,40. Eu vejo mal a longe, mano, foda-se. 3,44, 3,43. Olha, a aguinha temos aqui. Oh, espaçoso. Olha, está top, ó migão. Estamos instalados, check-in feito. Agora, temos ali uma bomba de gasolina que está aberta a 24 horas. Está a me a apetecer beber assim uma água mesmo fresquinha. E depois, opá, uma ocasião fechou. A solução que temos agora, também para não estarmos a cansar à toa, porque amanhã vamos levantar cedo. Vamos descansar. Está ali o casino, é lá que vamos amanhã. Isto é, vamos lá ver se vamos. É, sim. Chega a hora, estamos aqui na aventura, perdidos na madeira. Davam libras também. Mano, o casino é lindo. Desculpa lá, eu tomei uma bater no casino, porque eu tenho que ir lá amanhã. Por falar em casino, o Miguel já se registou, é verdade. Não se esqueçam de se registarem aí no linkzinho da Salveira, está aí em baixo. Se vocês depositarem, imaginem, 10€ têm direito a mais 10€ para jogar, ou seja, 20€. Até 500€ vocês podem fazer depósitos. Oh, 30, 60 palas logo. Vai buscar. Tenham também direito a safe free spins na slot da Blue Wizard, se usarem o meu código. Por isso, maltinho, apostem com cabeça, já sabem, não joguem para ganhar dinheiro, pá, não vale-me uma pena. Joguem sempre com cabeça e sempre numas de se divertirem acima de tudo. Vá embora, Miguel. Vai dar merda. Uh, ligamos. Onde é que eles estão? Olha eles ali. Estou em estolas. Como é que é? Como é que é? Não percebi. Não te estiques. E não agites muito que é para não ficar sem gás. Não largaste o chapéu. Não fiz o chapéu, já larguei. Estamos aqui em Miami. Terceiro. Tem que ser sempre, mano. A cena de jogar na campainha. Pedro. Rubem. Miguel. João Pereira. Dom Torci. Oh Rubem, hoje vais liberar o boutique, não vais? Boutique dos relógios. Quero me acordar, pessoal. Agora estão a ficar no almoço. Está aqui o Pedro. Vejam a melhor parte do visto. Olha aí. Bem está. Já tomámos o pequeno almoço. Agora vou-vos mostrar aqui a vista que tem nesta parte do hotel. Vamos até ali ao varandinho. Olha aqui esta vista. Não, isto é mesmo bonito. Esquece. O que é que dizes, Pedro? É incrível, mano. É, não é? Esquece, olha esta vista. Mano, nunca tinha vindo aqui à Mazeira e nem de já. Nunca pensei que isto fosse assim tão bonito. Ah! Muito bem. Ei, peraí, mano. Ô Pedro. E o casinho, mano? E o casinho? E o casinho? Eu ontem fartei-me falar no casinho, mano. Oh, vamos ter que ir lá hoje. Ele está ali a olhar para nós. Hoje tenho que ir ao casinho nem que me ferre todo. Olha-me este rei, pessoal. Olha para isto. Xiii. Ainda por cima vai estar aqui a afiar o pessoal durante a tarde. É maluco. Como é que te chamas, parceiro? Grand Arturo. Está aqui o meu set-up. Set-up do Rubem. Rei Diogo. Que é o homem que opera dali. Malta, já chegámos aqui para o soundcheck. Palcozinho altamente. Já temos aqui tudo minimamente preparado. Agora é começar a fazer o soundcheck. Enquanto eles estão ali a montar o set-up dele. Tanto o Rubem como o Pedro. E vou-vos mostrar aqui um bocadinho do recinto. Porque nos últimos vídeos só vos mostrei as partes do palco, etc. Vou-vos mostrar um bocado aqui de frente. Para vocês verem. Vamos agora aqui à parte do Diogo e do João. Que são os técnicos. Vou-vos mostrar aqui. Estás mexendo nisso, filho? Tia mesa de luz. Vai controlar toda a luz do espectáculo. E ali mesa de som de frente. Mas putz, acabámos soundcheck. Vamos agora outra vez ao hotel. Vamos almoçar. Depois disso, é verdade. Ricardo, quanto tempo é que temos ali? Até às 11 da noite. Está-se bem. O que é que vai acontecer? Vamos ali até à piscina um bocado. Aquela parte que eu vos mostrei de manhã na cena do pequeno almoço. Primeiro vamos até à piscina e depois vamos até ao casino. Então, vamos lá, não sei se bem. Música 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 Música